Pessoal, hoje eu vou falar para vocês o assunto que eu não acho que ele é importante, mas de fato ele é mega, mega, mega importante. Vou explicar para vocês porque é um assunto que a gente já ouviu falar sobre o tema anteriormente, porém eu de verdade que pensei bastante sobre o que falar sobre esse tema, porque a gente já escutou sobre o tema e pensei com muito carinho em todos os passos do senhor, que a chama ajude que a gente fale da forma certa. É o seguinte, fiquei pensando comigo mesmo, uma pessoa que ele vai na sinagoga, Shaharit Minchai Arvit, bom? Shabbat e tudo, todas as rezas ele vai no CNIS, tudo ele faz direitinho. Fiquei pensando, antes do CNIS ele chega um pouquinho antes para fazer corbanota ainda, depois termina a reza, ele fica lá, bate um papo com os amigos, que é saudável para ver os amigos, tudo. Quanto tempo a pessoa passa na sinagoga por dia? Ele fica um pouco antes, um pouco depois, ele reza, tem uns chur, mais 10 minutos. Quanto tempo ele fica na sinagoga? Uma pessoa que já reza Shaharit Minchai Arvit com Minyá na sinagoga. Dá três horas? Dá três horas. Tá bom, mais ou menos, depende da velocidade do Hazan, da paciência do congregante. Uma hora de manhã. Tá bom, uma hora de manhã, meia hora à noite, mais um, tá bom, vamos para duas horas. Em ponto, pessoal, vamos falar sobre isso. Que zerrut, que mérito, que tem a pessoa que faz o quê? É que ele fala, ele fica no Cris uma hora e meia, duas horas. É um grande mérito isso aqui, um grande zerrut. Tá certo. Agora, por que é um grande mérito ficar na sinagoga uma hora e meia ou duas horas o tempo que for na sinagoga? Porque queria explicar para vocês, só o fato da gente sentar na sinagoga, é importante que a gente saiba isso, já é um zerrut, já é um mérito. Como a gente sabe isso? Davi da Melech falou no Passuque, todo mundo fala isso todos os dias, homens, mulheres, crianças e não crianças. Ashrei, Yoshve, Betecha. Sortudo, Yahoo, ou no português da tradução, se a gente procurar, bem-aventurado, a pessoa que senta, Davi da Melech disse, na casa de Hashem, sentar fazer o quê? Nada. Só sentar no CNIS, na sinagoga, já é um mérito espetacular. Davi da Melech falou, Ashrei, sortudo, Yoshve, Betecha. Agora, se a pessoa senta na sinagoga e ele também reza, e a pessoa senta na sinagoga e ele também estuda, o mérito dele é algo fenomenal. Fenomenal, nem tem o que dizer. Agora, tudo bem. A única mitzvah do mundo, se ele quiser. A única mitzvah do mundo, a única mitzvah do mundo que existe, meus queridos, é... A única mitzvah do mundo, queridos, que existe algo chamado serrar pesiot, mérito por cada passo que a gente dá é ir para a sinagoga. Quando eu vou comprar um lulav, não tem mérito por cada passo que eu dei para ir comprar um lulav. Quando eu vou fazer kiduch sexta-feira à noite e acender as velas de Shabbat, ou cozinhar no Shabbat, não tem mérito por cada passo. A única mitzvah do mundo que cada passo que eu dou em direção a ela, que tem méritos, é o conceito de ir para a sinagoga. Teoricamente, boa. A lógica diz, e está escrito na Lachá isso também, quanto mais longe da sinagoga, mais mérito, e entre parênteses, mais barato também, né? Tá bom? Mas, por que a gente não faz isso na prática hoje em dia? Porque se a pessoa ficar longe, ele vai acabar um dia ganhando mérito, no segundo dia, ele nem vai mais na sinagoga, tá bom? Mas, ótimo. Se a gente olhasse para a mitzvah de ir na sinagoga dessa forma, estou dando essa introdução por querer, a gente não ia beijar a mezuzah quando entrasse na sinagoga. A gente não ia beijar o Sefer Torah. A gente ia beijar o quê, queridos? A parede da sinagoga. Se a gente soubesse o mérito que tem uma pessoa ir no Betakneset, no Knis, na sinagoga, ele ia dar um beijo na parede da sinagoga. Porque só ficar sentado na sinagoga já é um mérito, como eu provei para vocês. Inclusive, quando estava pesquisando o Chur, lembrei que a gente coloca mezuzah em casa. A sinagoga não precisa colocar mezuzah. A gente coloca mezuzah na sinagoga hoje, é um minhag. E assim que se faz. Por quê? Uchtavtam al-mezuzot, betecha, escreva, coloque uma mezuzah na sua casa. Mas a sinagoga é a casa de Hashem. A casa de Hashem não requer mezuzah. Se a tua requer, imagina o mezuzah. Não. A Magmará fala, a tua casa sim. A casa de Hashem é como se fosse uma mezuzah ambulante. Então, pessoal, tentem imaginar o mérito que é ir para o Betakneset, sentar na sinagoga. Toda sinagoga é uma grande mezuzah, como se fosse. Mas, na prática, o costume é que se coloca, por isso que todo mundo coloca mezuzah na sinagoga, obviamente que sem brahá. Mas, ainda assim, eu fiquei pensando, tá bom, a Mizvah de ir para a sinagoga, ela é gigante. Agora, preste atenção. Alguns falaram duas horas, outros uma hora e meia, outros duas horas e meia, quem te passa por dia, quem vai todos os dias, todos os momentos na sinagoga Baruch Hashem. Fiquei pensando comigo mesmo, quantas horas tem o nosso dia? Isso não tem discussão, tá bom? Quantas horas tem o nosso dia? 24 horas tem o nosso dia, queridos. Quanto dessas 24 horas, eu não vejo muita gente dormindo mais 8 horas hoje em dia, tá bom? Entre o celular e o trabalho, e os lazeres, e os outros afazeres, vamos a hora e 6, 7 horas. Então, do que sobra, pessoal, a gente não passa, sem desvenecer o óleo no mérito, 10% do nosso tempo útil dentro da sinagoga. Então, presta atenção. Então, uma pessoa, das 24 horas do dia dele que ele tem, se ele fica toda hora, ele não passa lá, né? 10% do tempo na sinagoga. Então, olha que interessante, pessoal. Entre a ginástica, e o trabalho, e o lazer, e o que sobra, a gente fica muito, muito, muito tempo na rua. E acompanhem comigo, eu queria falar para vocês agora. É o seguinte, como que dá para aquela uma ou duas horas, duas horas e meia que a gente passa na sinagoga por dia, a bateria durar por 23 horas, ou as outras 22 horas que o dia tem? E o dia tem 24 horas. Como é que eu posso ficar uma hora, uma hora e meia, duas horas por dia na sinagoga? Quem vai todos os momentos na sinagoga? E ainda assim, a bateria dura para as outras 23 horas, 22 horas que eu passo do meu dia fora da sinagoga. A maioria do tempo que nós passamos, a gente passa fora da sinagoga. Como é que pode ser que tem que durar tanto tempo? Se a pessoa carregar o celular dele de manhã, provavelmente até a noite já acabou a bateria. Ele tem que colocar aquela capinha, bateria lá acoplada, para durar o celular 24 horas. Então, como que a chama espera que uma pessoa que vai já na sinagoga, ele já estuda, quando ele vai para o trabalho dele, que ele esteja com a chama? É muito difícil isso. A hojumah é, fora ir na sinagoga, que é muito importante, como a gente mencionou, é saber levar a sinagoga para fora da sinagoga. E a pergunta é, como é que eu levo a sinagoga para o centro de São Paulo? Como é que eu levo a sinagoga quando eu viajo para a China? Como é que eu levo a sinagoga comigo quando eu vou para o Retiro, 25 de Março, Copacabana, Manhattan, Brooklyn, and so on? Como eu faço isso? Porque a maioria do tempo eu não passo na sinagoga. E a rua manda para a gente um monte de instintos. Então, se eu passo uma hora na sinagoga e o resto fora, eu não vou falar, Deus me livre, que nada adianta ficar na sinagoga. Claro que não, porque é cheio de terra. Só ficar na sinagoga sentado já é um grande mérito. Colchequen, rezar, estudar. Nada se perde, nunca. Mas a pergunta é, o que a chama espera que a gente viva? Como que a gente deve proceder o resto do dia? Acompanhem comigo. Em Parashat Haye e Sará está escrito o seguinte, o nome original da esposa de Avraham Avinu no RG, se a gente fosse no cartório, registro de nascimento, procurar o nome original da esposa de Avraham Avinu, a primeira das matriarcas, e procurar-se no Google Sará e entrar no registro do cartório e a falar o quê? No entry is found. Não tem nenhuma mulher com esse nome. Sará não existe. Qual é o nome que Sará ganhou quando ela nasceu? Sin restiut, Sarai. E depois virou Sará. O que mudou de Sarai para Sará? O que foi de Sarai para Sará? Manistana. O que mudou? Mudou o seguinte, Sarai, a palavra Sar é ministro, Sarai é um ministro sobre si, o yud, Allah e sou eu. Então Sarai, a palavra Sarai quer dizer que Sarai era um ministro, ela controlava, dominava a pessoa dela. E Sará, ela expandiu e não virou só Sarai sobre ela própria, mudou para Sarai o nome dela no RG e virou que ela controlava o mundo inteiro. Vocês já escutaram isso? Talvez escutaram se já leram o Rashi. A pergunta que eu vi recentemente é o que quer dizer que ela controlava o mundo inteiro? Ela podia ir na bolsa de valores e apitar o que tinha que subir, o que tinha que deser? O que quer dizer Sarai controlar a própria pessoa dela? Eu entendo isso. Deve ser que ela conseguia ficar brava quando precisava, não ficar brava quando não precisava, ser ágil, ser paciente e daí por diante. Mas o que quer dizer o nome mudar de Sarai para Sarai? Ela não controlava, agora ela própria, controlava o mundo inteiro. Em que aspecto a esposa de Avraham Avino, queridos, controlava o mundo inteiro? Por o nome dela ter mudado de Sarai, eu, pessoa física, para Sarai, pessoa jurídica, mundo. O que mudou para Sarai? Lembra-se? O que mudou? O que controle ela tinha? Sarai nunca foi rainha. Ela não tinha rainha da Inglaterra para controlar a política, alguma coisa? Olhem que bomba. a palavra Sarai, de controlar o mundo inteiro, que ela virou, ela conseguia controlar o mundo, é nessa conotação, que o mundo não exercia nenhuma influência sobre Sarai. Antes, ela era Sarai. Tentava me organizar com minha própria pessoa e conseguia, obviamente. Estou falando das matriarcas. Sarai, que ela dizia que ela dominava sobre o mundo, não é que ela tinha um impacto sobre quem ia ser presidente e governador, não é isso. É que o mundo inteiro não tinha nenhuma influência sobre Sarai. Agora, eu fiquei pensando comigo mesmo. Quem, hoje em dia, consegue fazer isso? Que o mundo não tem influência? Como é que é dizer isso, pessoal? Quantas diversões que tem no mundo? Milhões. A gente faz parte dela. Quantos adversidades que tem quando a gente sai de casa? Sejam elas, tentam vivenciar o que eu estou falando que eu pensei bastante. Sejam elas adversidades emocionais, sejam elas financeiras no trabalho, sejam elas que pessoas ofenderam a gente, de qualquer forma. Ou sejam essas adversidades religiosas também, coisas que não metem com o que a gente sabe que é certo. Então, o pessoal passa a maioria do tempo dele na rua. Como que eu posso chegar no nível de Sarai que o mundo não me influencia de alguma forma ou tenta me influenciar o mínimo possível? A pessoa está no trabalho e tem muita coisa que bombardeia a pessoa ou as mulheres na rua, o que for. A pessoa tem duas formas de reagir a isso. Eu estive pensando. Uma é falar, olha, eu sou vítima, o que eu posso fazer? Eu moro no Brasil, moro em Nova Iorque, moro no Rio, moro aonde que for. Não tem como reagir a isso. Eu sou vítima. A outra forma que a pessoa pode reagir à situação é falar, espera aí, eu tenho que tomar controle sobre a situação. Eu acho que é essa a forma que a Shem pede da gente. A pergunta é como. Vamos aprender de Sarai. Olhem que espetacular. Quantos anos demorou para Sarai ter a notícia que ela ia ter um filho? Vamos arredondar 90 anos. Tá bom? 89, 90 anos. Olhem que interessante. Em 89, 90 anos, Sarai não era fértil. Durante esse período de 89, 90 anos, como Sarai se comportou? Onde a gente viu que ela era Sarai, que o mundo não influenciou ela? Como ela se comportou, pessoal? Quem sabe sobre Sarai? Está escrito na Torá. Sarai era conhecida por... Quem me ajuda? Esposa de Avramavino. O que Avramavino era conhecido por? Bondade. Então, Sarai, 89 anos, 90 anos, sem ter filhos. Ah, mas ela era uma das matriarcas. Mas ela não tinha filho, era um ser humano. Ela tinha sentimentos. Ela não parou um segundo de fazer reced como ela achava a bondade e como tinha que ser feito. A casa dela, 24, 7, estava aberta aos quatro lados para receber visitas ela e o marido Avramavino. A gente sabe que o Shalom Baita, a Torá conta isso para a gente, de Sarai, era o quê? Igual Dubai, seis estrelas. Top. Pessoal, Sarai foi sequestrada, isso mesmo, sequestrada, jornal. Quantas vezes? Duas vezes na história. Não está escrito isso que a gente soma, divide por dois, que alguém falou, que encontrou. Está escrito na Torá, tradução do verso do Passuco. Não uma explicação que alguém acha, com todo respeito. A Torá fala que Sará foi sequestrada duas vezes. Por quem? Dois reis. Por quê? Beleza. Não que é beleza ser sequestrada. Ela foi sequestrada por quê? Porque ela era muito bonita, era linda. Miss Universo. Tá bom? Então, tentem vivenciar comigo. Não teve filhos, sequestrada duas vezes, ainda assim, ela se mantém fazendo resete. O shalom bai dela estava intocável, ela e o marido dela, Abraham Avino. E ela estava indo contra tudo e todos, idolatria, não tinha mais ninguém no mundo, farael e Abraham Avino, todos eles, dois, em prol de Hashem. E nada dá certo. Eu sou o único e é minha esposa a propagar o monoteísmo. E eu não consigo ter filhos. Sim, sim, mas eu comecei com tudo isso, eu não consigo ter filhos. Eu estou viajando o mundo conforme as ordens de Hashem. Eu sou sequestrada duas vezes. Sequestrada quer dizer que eles me pegaram, está escrito na Torá, e tentaram, se Hashem não tivesse feito a intervenção, ter relações com o Sará duas vezes. Então, pessoal, prestem atenção, tudo o que eu faço, nada dá certo, aparentemente. E de verdade, não é aparentemente. Até os 90 anos, depois a moeda virou. É que a gente vive depois, a gente já vê historinha como a Mora contou para a gente. Mas tenta entrar na história, entre aspas, no drama da história. Como que Sará não desabou? Como o Sará não desabou durante 90 anos? Como ela não perdeu a constância dela? O emocional dela como que não desestabilizou? Fiquei pensando, de verdade. Eu vi uma notícia que saiu em New Jersey, eu acho que essa é a resposta. Eu sei que Sará não viveu em New Jersey, mas acho que essa é a resposta. Teve algo que tem frequentemente nos Estados Unidos chamado Superstorm. Storm é um mega vendaval. Tá bom? Superstorm é um mega vendaval. é um tipo de um tornado em New Jersey. Olhem que interessante. E no mesmo terreno, queridos, um terreno, no mesmo terreno algumas árvores caíram e outras árvores não caíram. Então, as pessoas ficaram um pouco assim, uau! Como é que pode ser que uma árvore caiu e outra não caiu? Foi o mesmo tipo de árvore, mesmo tornado, mesmo Superstorm que aconteceu. Então, foram investigar e eles perceberam, a gente que mora em Dinópolis sabe bem isso, né? Eles foram investigar e eles viram o seguinte, olha que espetacular, descobriram o porquê do mistério. Parte daquele terreno em New Jersey era irrigado por sprinklers, como fala? Aqueles chuveirinhos, né? Que irrigam. Isso. Sprinkleratia. E a outra parte das árvores que estavam naquele mesmo terreno, história verídica saiu no jornal, elas, como elas cresciam, não tinha sprinklers, então, o regador, como elas cresciam? Água da chuva. Como que desvendaram o mistério? Olha que espetacular. Todas as árvores que estavam perto daqueles regadores caíram. As outras árvores que estavam longe dos regadores se mantiveram. Porquá, uai, lama? Por quê? Porque quando não tem água, a árvore precisa procurar nutrientes aonde? Mais fundo e mais fundo e mais fundo, então as raízes desceram muito mais. A árvore era muito mais sólida e não caiu. As outras árvores, queridos, que elas regavam e comiam e se nutriam com os regadores com chuveirinhos, elas estavam muito mais superficiais. Essas árvores conseguiram uma certa estabilidade, mas não muita perante um superstorm. Então, as árvores que a raiz era mais profunda durou mais. Não caiu. As outras caíram. Eu aprendi daqui algo que eu acho que isso tem a ver diretamente com Sarah. Como que Sarah manteve o balanço emocional dela, a constância? Não caiu o balão? Pessoal, eu acho que a resposta é a seguinte, emuná. Alguém que tem raízes profundas, que ela não está regada por chuveirinhos, ela aguenta até um superstorm. Aguenta ter uma raiz um pouco mais superficial. Quando bate um vento um pouco mais, ela já balança. E se for um pouco mais forte, ela já cai. como que dá para viver uma hora, duas horas por dia na sinagoga, as outras 20, 22, 23 horas fora da sinagoga e se manter? O único jeito, hoje em dia, com tantos incentivos visuais e auditivos e emocionais e tudo que tem aí fora é com a imuná. Eu estava outro dia conversando com jovens e faço isso muitas vezes, eu gosto, e pensei comigo mesmo, a gente ensina muitas vezes a nova geração, Gmarah, é importante? Claro que é, porque Gmarah, o Talmud, é o cérebro de Hashem. A gente ensina Alachot para os jovens e é muito importante, homens e mulheres. Agora, tem algumas palavras que elas ficam escondidas, elas ficam abandonadas no meio do caminho muitas vezes, sem querer, obviamente. Quais são as palavras Ahavata Hashem? Você pergunta para um jovem, Habibi, traduz para mim o primeiro verso do hino nacional. Vihahavta, et Hashem lokeha, and so on. Aí, ele pensa tal, pô, precisou pensar, a gente fala todo dia. Tá bom, precisa, acontece, não tem problema. Ah, tem que amar Hashem. Aí você pergunta para qualquer jovem, inteligente, capaz, intelectual, traduz para mim a palavra amar Hashem. Não traduz só no Google, Rav Google, amar Hashem. Me coloca isso na prática, me fala alguma coisa prática, o que quer dizer amar Hashem? Nunca pensei sobre isso. É importante isso da Gemara, é importante isso da Lacha, óbvio, isso é o pilar, mas o que quer dizer Avat Hashem? Não sei. O que quer dizer irat Hashem? Temer Hashem? O que quer dizer isso? Ah, sei lá, temer Hashem, temer Hashem, parece frase de jogador de futebol. Não falou, falou, mas não disse nada. O que quer dizer amar Hashem? O que quer dizer temer Hashem? Tem a ver com emunar isso. Ou pergunta para qualquer jovem, o que quer dizer Ruhanyut? Espiritualidade. Sei lá, tapete voador, não sei o que vai te falar, Aladim, lâmpada do gênio. Pessoal, como assim não sei o que é Ruhanyut, o que é espiritualidade? Se toda Torá e Mitzvot é baseado em Ruhanyut e espiritualidade, eu não sei que é espiritualidade, a minha raiz está muito superficial. Avrama, Vino e Sará se mantiveram, com certeza, um dos ingredientes topes que mantiveram eles foi emunat Hashem. Confiar em Hashem, saber o que quer dizer amar Hashem, procurar o que quer dizer irat Hashem, temer Hashem. A gente também precisa ter fundações cada vez mais fundas para quando o nosso prédio chegar no décimo andar, a gente não chacoalhar. Porque na vida, quando a gente é pequenininho, a gente está no primeiro, segundo andar. Aí tem alguma ginga no trabalho, em casa, com os filhos, ou na família. Passa, todo mundo passa. Se as raízes não estiverem profundas e eu falar, poxa vida, por que Hashem está fazendo isso comigo? Eu posso me questionar. Mas se eu não estiver seguro, eu posso chacoalhar. E se eu estiver longe do meu QG, que é minha sinagoga, e eu estou longe na maioria do tempo do dia, e eu estou longe quando eu viajo para as férias, eu estou longe quando eu viajo a trabalho, eu posso ficar muito, muito, muito vulnerável a cair. Eu preciso trabalhar a minha munar. Ah, poxa vida, eu estou com um vazio na minha vida. É verdade. Porque, pessoal, não dá para chegar no décimo andar que eu estou estudando Gumaray e preciso da Gumaray. Se a minha fundação, minha raiz está fraca, eu nunca pensei o que quer dizer amar Hashem ou temer Hashem ou o que quer dizer confiar em Hashem, temunar em Hashem. Eu acho que primeiro a gente precisa entender juntos aqui é o seguinte, quanto mais a gente entende que a gente não entende nada, mais feliz a gente vai ser. Vou repetir. Quanto mais a gente entender que a gente não entende nada, mais feliz a gente vai ser. Quer ver? Acompanhe comigo. A Vimele, vamos voltar para Sará. A Vimele capturou, sequestrou o Sará. E pensei comigo mesmo, a gente ensina muitas vezes a nova geração, Gmarah, é importante? Claro que é, porque Gmarah, o Talmud, é o cérebro de Hashem. A gente ensina para os jovens. E é muito importante, homens e mulheres. Agora, tem algumas palavras que elas ficam escondidas, elas ficam abandonadas no meio do caminho muitas vezes. Sem querer, obviamente. Quais são as palavras? Ahavata Hashem. Você pergunta para um jovem, Habibi, traduz para mim o primeiro verso do hino nacional. Vihahavta, etashem lokeha, e so on. Aí ele pensa tal, pô, precisou pensar, a gente fala todo dia. Tá bom, precisa, acontece, não tem problema. Ah, tem que amar Hashem. Aí você pergunta para qualquer jovem, inteligente, capaz, intelectual, traduz para mim a palavra amar Hashem. Não traduz só no Google, Rav Google, amar Hashem. Coloque isso na prática, me fala alguma coisa prática. O que quer dizer amar Hashem? Nunca pensei sobre isso. É importante isso da Gmarah, é importante isso da Lacha, óbvio, isso é o pilar. Mas, o que quer dizer Avat Hashem? Não sei. O que quer dizer irat Hashem? Temer Hashem? O que quer dizer isso? Ah, sei lá, temer Hashem, temer Hashem, parece que parece jogador de futebol. Não falou, falou, mas não disse nada. O que quer dizer amar Hashem? O que quer dizer temer Hashem? Tem a ver com emunar isso. Ou pergunta para qualquer jovem, o que quer dizer Ruhanyut? Espiritualidade. Sei lá, tapete voador, não sei o que vai te falar, Aladim, lâmpada do gênio. Pessoal, como assim não sei o que é Ruhanyut, o que é espiritualidade? Se toda a Torá e Mitzvot é baseado em Ruhanyut, espiritualidade, eu não sei o que é espiritualidade, a minha raiz está muito superficial. Avraham Avinu e Sará se mantiveram, com certeza, um dos ingredientes topes que mantiveram eles foi emunata Hashem. Confiar em Hashem. O que quer dizer Amashem? Procurar o que quer dizer Irata Hashem Temem Hashem? A gente também precisa ter fundações cada vez mais fundas para quando o nosso prédio chegar no décimo andar, a gente não chacoalhar. Porque na vida, quando a gente é pequenininho, a gente está no primeiro, segundo andar. Aí tem alguma ginga no trabalho, em casa, com os filhos, ou na família. Passa, todo mundo passa. Se as raízes não estiverem profundas e eu falar, poxa vida, por que Hashem está fazendo isso comigo? Eu posso me questionar. Mas se eu não estiver seguro, eu posso chacoalhar. E se eu estiver longe do meu QG, que é a minha sinagoga, e eu estou longe na maioria do tempo do dia, e eu estou longe quando eu viajo para as férias, eu estou longe quando eu viajo a trabalho, eu posso ficar muito, muito, muito vulnerável a cair. Eu preciso trabalhar a minha muná. Ah, poxa vida, eu estou com um vazio na minha vida. É verdade. Porque, pessoal, não dá para chegar no décimo andar que eu estou estudando Gumaray e preciso da Gumaray. Se a minha fundação, minha raiz está fraca, eu nunca pensei o que quer dizer amar Hashem ou temer Hashem ou o que quer dizer confiar em Hashem, temunar em Hashem. Eu acho que primeiro a gente precisa entender juntos aqui é o seguinte, quanto mais a gente entende que a gente não entende nada, mais feliz a gente vai ser. Vou repetir. quanto mais a gente entender que a gente não entende nada, mais feliz a gente vai ser. Quer ver? Acompanhe comigo. A Vimele, vamos voltar para Sará, a Vimele capturou, sequestrou o Sará. E, pensei comigo mesmo, a gente ensina muitas vezes a nova geração, Gmarah, é importante? Claro que é, porque Gmarah, o Talmud, é o cérebro de Hashem. A gente ensina a Lachot para os jovens, e é muito importante, homens e mulheres. Agora, tem algumas palavras que elas ficam escondidas, elas ficam abandonadas no meio do caminho muitas vezes, sem querer, obviamente. Quais são as palavras? Ahavata Hashem. Você pergunta para um jovem, Habibi, traduz para mim o primeiro verso do hino nacional. Vihahavta, etashem lokeha, e assim, aí ele pensa, tal, precisou pensar, a gente fala todo dia. Tá bom, precisa, acontece, não tem problema. Ah, tem que amar Hashem. Aí você pergunta para qualquer jovem, inteligente, capaz, intelectual, traduz para mim a palavra amar Hashem. Não traduz só no Google, Rav Google, amar Hashem. Coloca isso na prática, me fala alguma coisa prática, o que quer dizer amar Hashem? Nunca pensei sobre isso. É importante isso da Gmarah, é importante isso da Lacha, óbvio, isso é o pilar, mas o que quer dizer Avat Hashem? Não sei. O que quer dizer irat Hashem? Temer Hashem? O que quer dizer isso? Ah, sei lá, temer Hashem, temer Hashem, parece que parece jogador de futebol. Não falou, falou, mas não disse nada. O que quer dizer amar Hashem? O que quer dizer temer Hashem? Tem a ver com emunar isso. Ou pergunta para qualquer jovem, o que quer dizer Ruhanyut? Espiritualidade? Sei lá, tapete voador, não sei o que vai te falar, Aladim, lâmpada do gênio. Pessoal, como assim não sei o que é Ruhanyut, o que é espiritualidade? Se toda Torá e Mitzvot é baseado em Ruhanyut espiritualidade, eu não sei o que é espiritualidade, a minha raiz está muito superficial. Avraham Avinu e Sará se mantiveram, com certeza, um dos ingredientes topes que mantiveram eles foi emunat Hashem. Confiar em Hashem. O que quer dizer Amashem? Procurar o que quer dizer Irata Hashem Temem Hashem? A gente também precisa ter fundações cada vez mais fundas para quando o nosso prédio chegar no décimo andar, a gente não chacoalhar. Porque na vida, quando a gente é pequenininho, a gente está no primeiro, segundo andar. Aí tem alguma ginga no trabalho, em casa, com os filhos, ou na família. Passa, todo mundo passa. Se as raízes não estiverem profundas e eu falar, poxa vida, por que a Hashem está fazendo isso comigo? Eu posso me questionar. Mas, se eu não estiver seguro, eu posso chacoalhar. E se eu estiver longe do meu QG, que é a minha sinagoga, e eu estou longe na maioria do tempo do dia, e eu estou longe quando eu viajo para as férias, eu estou longe quando eu viajo a trabalho, eu posso ficar muito, muito, muito vulnerável a cair. Eu preciso trabalhar a minha monar. Ah, poxa vida, eu estou com um vazio na minha vida. É verdade. Porque, pessoal, não dá para chegar no décimo andar que eu estou estudando Gumaray e preciso estudar Gumaray. Preciso estudar Laha. Sim. E aí, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto